A imagem tem que ser menor que 1, né? Eu lembro que foi 0.1, 0.1, depois 0.2. Então dá 100... Acho que é 0.02, né? É isso que vai dar, né? Se eu multiplicar 0.1 vezes 0.1 dá 0.01, vezes 0.2 dá 0.002, é isso? Bom, a gente põe esse fator, se ficar muito pequeno é só aumentar. Eu vou colocar só para a gente não perder tempo. 0.002. Quer dizer, eu estou diminuindo aí 2 mil vezes. Xuxa, ficou pequenininho, hein? Olha lá, ficou muito pequeno, não tem problema. 0.1. Acho que 0.02 acho que já está bom. Então agora eu vou aumentar, ó. Vou aumentar 10 vezes. 10 vezes ficou razoável. Ficou razoável. A ideia era, eu vou apagar essas aqui, ó. E aí a gente refaz toda essa... Essa parte de reposicionar e ajustar o tamanho da porta de acordo com os vãos. Agora aqui, ó, a porta ainda não está no tamanho ideal, mas ela já está bem próximo do que a gente precisa, não é isso? Então, eu vou colocar ela em uma camada de cor diferente aqui, ó. No meu caso eu tenho uma camada linha fina. Só para ela ficar destacada no desenho para você saber que é porta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover essa porta para cá, estrategicamente para esse canto. E daí eu ajusto a lavoura dela por essa perna da parede. Para mover qualquer objeto do AutoCAD, pessoal, também é aquela barra modificar, né, ó. Barra modificar, mas o mover é essa cruzinha aqui. Esse é o mover, né. Vou pegar o comando move, ó. Quem eu vou mover? A porta. Enter, a mesma coisa, ó. Quando eu dou o Enter e termina a seleção, o comando mover pergunta por onde você vai mover? Qual é o ponto base que você vai mover? Por onde? Eu vou mover esse cara, essa porta, propositadamente aqui, ó. Nesse ponto. Porque esse ponto, ó, eu vou levar para cá, ó. Para a parede, ó. Então, ela já fica, a porta, né, a folha da porta já fica partindo desse cantinho, hein. E aí, agora, pessoal, falta eu ajustar, então, a largura da porta nessa largura. Talvez a dúvida maior seja esse processo, né, que a gente usa a escala, mas não com um valor numérico, mas usando uma referência gráfica na própria área do desenho, né. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o comando escala, só que lá embaixo, pessoal, ele vai me pedir aqui, selecionar objetos, né. Vai ser a porta. Quando eu der um Enter, vai entrar as preferências aqui. Entre as preferências, eu vou pegar referência. Vou pegar referência. Olha só. O objeto que eu vou usar a escala é a porta. Enter. Qual é o ponto base? É esse cara aqui. Esse eu não quero que se move. Aqui do patente, eu não quero que se move. Então, é por ele que eu vou mudar. E aí, lá embaixo, ó. Ele me pergunta, especifica o fator de escala. Mas eu não sei quanto é, porque eu não sei quanto é aquela abertura, teoricamente. Então, eu vou usar uma referência gráfica. Vou pegar essa, ó. Opa, soltaram os cachorros. Então, ó, eu vou pegar esse aqui, ó, referência. E aí, eu vou mostrar quem com referência. Eu vou dizer assim, a minha referência é a largura da porta, que eu quero que fique da largura da abertura. Isso, basicamente, que vai acontecer. Então, eu vou pegar aqui, ó, referência. Ó, eu vou pegar a largura da folha da porta, tá vendo? Eu quero que fique da largura da abertura. Aí, a porta ficou perfeitamente ajustada na abertura. Essa porta, pessoal, ela tá esquerda. Eu quero que ela seja direita. Professor? Oi? Desculpa, eu não consegui acompanhar onde ficou a referência. Aí, foi. Volta aqui o meu pedacinho, por favor. Eu tava fazendo, me perdi. Tá aqui, ó. Até aqui, ó. Mover a porta de modo que a folha fique alinhada, partindo do batente, vocês conseguiram fazer? Essa parte eu consegui. Tá aqui, né? Eu só não consegui encaixar ela direitinho. Não, mas... Você colocou ela exatamente assim. Sim, até aí eu consegui. Só que, quando foi diminuir ela, pra ficar do tamanho da outra pontinha, o meu não ficou certo. Não, não, é tranquilo. Não tem problema. Só dá um CTRL Z e fazer. Eu vou fazer novamente, ó. Tudo bem? Tá bom. Mas coloca ela no batente, a pontinha é a conseguir. Como é que eu ajusto, então, isso, ó. Comando escala. Quem vai ser? A porta. Dou um enter pra sair do ponto de seleção. Ele vai me perguntar aqui, ó. Qual é o ponto base? É esse cara que eu quero que fique fixo. Você tem que pegar, clicar sobre essa palavra aqui, ó. Referência. Todo mundo encontrou? Pessoal, ele encontrou a palavra referência aí? Tá bom. Boa noite. Eu encontrei, mas estou tentando fazer dar certo aqui, professor. Calma, calma. Eu só quero que você encontre. Você já encontrou? Todo mundo encontrou? Então, eu vou clicar aqui, ó, em referência. Depois que eu clicar em referência, pessoal, a minha referência vai ser o quê, ó? Vou clicar em uma referência gráfica. Então, qual é a minha referência? Essa é a distância, ó, desse ponto até o final da folha da porta. Essa é a minha referência. Aí ele vai perguntar, pra onde você vai levar isso? Aí eu clico aqui, ó, nessa intersecção. Aí ele vai ajustar a largura da porta a essa largura gráfica. Sem fator de escala. Ele vai usar distâncias gráficas, tá certo? Vou fazer, ó. Referência. Olha lá. Quando o quadradinho apareceu ali, eu posso clicar. Ele já pegou o primeiro ponto. Quando o quadradinho aparecer aqui, ó. Clicou. Ele já pegou a folha da porta. Agora eu venho pra cá e espero o quadradinho aparecer, ó. Apareceu o quadradinho aqui, ó. Olha lá. Se eu clicar a porta já vai ficar ali, ó. Olha lá. Ficou. Tentem fazer aí. Eu aguardo. Consegui fazer uma aqui. Vou tentar tirar uma xerox dela. É, copiar. Agora você copia e leva pra onde você quer. Todo mundo conseguiu? Quem tá tentando fazer, pessoal? Professor. Eu não tô fazendo aqui, mas eu tô observando. Pra pegar a referência, você foi lá nas linhas embaixo com o mouse e pegou. Pra você pegar qualquer outro lugar, você pode fazer a mesma coisa? Pode ser. Esse recurso de escala com referência, ele vai te pedir três pontos. Os primeiros dois pontos é a distância original. Aí o terceiro ponto é a distância que você vai ajustar essa original, né, em relação ao ponto base. Então o que a gente fez? Quando eu peguei lá a referência aqui embaixo, eu peguei esse ponto que coincide com o ponto base, que eu fixei pra o comando escala, daqui a aqui. Então ele, opa, ele registrou o comprimento original. E eu quero que ele se torne, se ajuste a essa distância em relação ao ponto base. Aí ele vai ajustar. Então sempre, quando você usa referência, esse é o único cuidado que você tem que ter. Os três pontos, você tem que saber consciência, né, bastante consciência. A relação entre eles, pra você, de repente, não fazer, pegar um ponto fora, né, de uma relação correta, e aí ele vai fazer uma escala diferente. Eu vou fazer um exemplo aqui pra você, ó, essa porta que já tá ajustada, eu vou colocá-la aqui, ó. Vou colocá-la aqui e vou fazer, vamos supor que você, ao invés de eu pegar esse ponto e esse, e dizer que eu queira que fique aqui, né, e eu pegue um ponto, sei lá, aqui embaixo. Ele vai fazer a distorção, vai ficar distorcida a porta, né, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu pego esse cara aqui, ó, vou fazer o mesmo procedimento, mas eu vou pegar um ponto que não está alinhado, ó. Daqui a aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, ó lá, ele vai ficar desalinhado, percebeu? Se eu pegar aqui embaixo, ó, aí ele já ajusta corretamente, ou seja, eu quero que a distância da porta fique exatamente em relação a esse, ó, esse comprimento, ó. Então eu posso pegar aqui, ou posso pegar aqui, mas contanto que seja na abertura da porta. Tudo bem, José? Não, foi Carlos Alberto, né? Eu, foi o Mineirinho. Então. Beleza, é porque uma alta gravada, eu vou ver se eu desenrolo isso essa semana aí. Aí eu estava ficando meio perdido aqui, porque eu não estava conseguindo pegar a seta do mouse, né, mas aí eu estava vendo aqui, você estava pegando ela aqui embaixo, na linha. Ah, é, eu sempre, é, a referência usa sempre distância gráfica, né? Agora aqui, ó, é, só, essa porta eu quero que seja direita, eu clico nela e clico nessa setinha aqui, ó. E se eu quero que ela abra 90 graus, eu clico aqui e ponho 90 graus, ó lá. Ela fica, você tem condições de ajustar essas características aí com bastante tranquilidade. Mais alguém tentou fazer? Consegui colocar a porta. Ah, é, tá. Eu tô brigando pra fazê-la girar agora. Não, pra girar é assim, pessoal. Eu vou copiar dessa porta aqui Então eu vou copiar desse ponto E ela está aqui para esse ponto Para ela ficar correta eu preciso rotacioná-la a 90 graus, certo? Então eu vou pegar aqui na barra de ferramenta Modify Aqui em cima A barra Modify E eu vou pegar esse comando aqui Rotacionar Vou rotacionar Quem é a porta? Jóia Dou um Enter Por onde? Qual é o centro do giro? É esse canto aqui Como se fosse a dobradista Agora aqui com o mouse Se eu quero girar 90 graus Se você deslocar ele para baixo Ele vai entender que você está rotacionando 90 graus Basta eu clicar aqui Se eu quisesse rotacionar para lá Era só ir lá para cima Enquanto eu estiver mexendo com o mouse e não der um clicker Ele não executa Então ele dá um preview ali Se eu puxar aqui para baixo ele vai ser correto Clico aqui e já está na posição correta Agora eu posso copiar essa porta Por exemplo Desse canto para cá Aí eu vou mostrar para você Mas ela está invertida Não tem problema Eu posso espelhar Clico aqui e clico nessa seta Ela passou lá para o lado de dentro Está vendo? Agora eu posso mover Posso movê-la Professor, como que eu faço para copiar? Para copiar Você usa o comando Copiar Aqui em cima Na bandeira Modificar Aqui O primeiro comando A sua esquerda Na segunda linha Esse cara aqui É o comando Copiar Professor Apertando o ctrl c E selecionando Ele não Vai também não? Vai Vai Só que Eu nunca No autocad Eu nunca Como diz o outro Olha lá Selecionei Ctrl c Ctrl v Olha lá Ele vem com o mouse Ele vem com o mouse também Mas observa que ele vem É pelo ponto base Se eu clicar aqui Eu não sei por onde Eu não sei por onde Esse cara vai ser inserido no desenho Eu selecionei Ele é um bloco Certo? Ctrl c Ctrl v Agora ele vem aqui Não sei por onde ele está Entende o que eu quero dizer? Pelo mouse ele está no final da parede Mas vamos supor que pra mim É Não sei Não fosse interessante É Você Arrastar essa cópia Pelo Final da parede Mas pelo canto da dobradiça Aí fica Com o ctrl c Eu não tenho esse Domínio Né Mas funciona também Ah Entendi Quando você puxa direto Dá pra você Pegar onde você quer Só aquele canto do batente Como você tinha falado É Que nem Eu vou copiar Essa porta aqui Vou copiar Essa porta Ela pra cá Que ela vem direitinho Pra o que eu preciso Então O rapaz Estava me perguntando Como uso O copiar Vou pegar o comando Copiar Aqui Peguei o comando Copiar Ele me pede O que você vai copiar? Eu vou então Selecionar essa porta É só essa porta Então eu dou o enter Pra ele ir pro próximo Passo do comando Então ele me pergunta Lá embaixo Especifique o ponto base O ponto base É por onde eu vou Arrastar a cópia É aqui que eu pego O que me interessa Eu posso pegar Qualquer ponto Mas pra mim É interessante Pegar esse Esse aqui É o cantinho Do batente E eu vou levar Essa cópia pra onde? Pro outro cantinho Do batente Eu dou um enter Pronto Tá na posição Que eu quero Na forma Que eu quero Então a vantagem De você usar O comando Copiar Do autocad É que você tem Condições De saber Por onde Você tá arrastando A sua cópia E pra onde Você quer Que ela vá Você tem Pleno controle O ctrl c Ctrl v É Você copia O que você Selecionou Mas fica Aleatório Quando você Colar Você não sabe Por onde Ele pegou E por onde Você vai Inserir Isso no desenho Então Eu ainda acho Que o comando Copiar Do autocad É dentro Do autocad É melhor Professor Professor Dá um clique Nessas Laves Por favor Só para ver Quantas Laves Você criou Mesmo Que eu Acabei Esquecendo E é um desenho Que não É um desenho O padrão Tá vendo Mas Normalmente Naquela aula Que a gente Nós comida Nós falamos Sobre camadas Nós criamos Provavelmente Uma centro Ou linha de centro Uma contorno Ou linha de contorno Essa def points Pessoal Você não precisa Criar Isso aqui Quem criou Foi o próprio Autocad Essa def points Ele usa Para gravar A posição Das dimensões Os pontos Que ele usou Para fixar As dimensões Do seu desenho Por isso que ele fala Definição de pontos Def points É o autocad Que cria isso É automático Não é você É Provavelmente É Manda um comando Desculpa Manda um comando Direto pro autocad Através da barra De mensagens Embaixo Tem que ficar Só o underline Primeiro Para você Executar um comando No idioma Inglês Num autocad Que está Em português Você Precede O comando Com o underline Outra camada Que a gente Criou Foi dimensões Achura Essas Cinco aqui Eu tenho certeza Que criamos Agora Para isso aqui Linha fina Normalmente Quando eu estou Desenhando em casa É para indicação De filete de rosca Lembra Simologia de rosca Simplificada Em desenho técnico É uma linha Mais fina Do que a linha De contorno Mas não tão fina Quanto linha de chamada E linha de centro É só para indicar Rostas A outra Que a gente Provavelmente Criou Desculpa Essa daqui Com certeza Também a gente Criou Então Tracejado Achura Centro Contorno E dimensões Com certeza Nós criamos Essas seis Com certeza Agora As que estão aqui Que eu usei Um desenho Meu Para esse exemplo Acho que Essas aqui Ficadas Dentro do layout Oi Acho que Você tinha que criar Linha de corte Também Linha de corte Perfeito Tem razão Linha de corte Também foi criada Tranquilo pessoal Conseguiram fazer? Tem umas Tratações Profissional Ao longo Da aula Que eu vou Utilizar Pelo Se eu vou Tentar Praticar No final Da aula Ah Tá legal Mais alguém Tem dúvida? Eu costumo Dizer Professor Oi Desculpa Tem como O senhor Refazer Novamente Esse comando Onde você Usa O Que leader O comando Que leader Pra Estar Escrevendo Um texto Por favor Aqui Vou apagar Aqui E vamos fazer Novamente Então O comando Que leader Que L E A Aí já vai Aparecer Aqui uma lista E você vai Escolher Que leader Aqui Tá vendo? No caso Em português Seria o underline E leader Correto? Isso Você digita Underline Que é o Shift Essa que é a tecla Do lado Aqui Do zero Lá na primeira linha Do teclado A direita Do zero Esse aí É o underline Shift Underline Encontrou? Encontrei Professor Então Esse shift Underline Que leader Ele vai Entrar Nesse comando Então O primeiro Ponto O primeiro Ponto É onde Vai estar Fixo A extremidade Da seta Então Aí O segundo Ponto É o final Da linha De chamada Então Aí Se eu Clicar Nesse Primeiro Ponto Aqui A minha Seta Já vai Ficar Presa Aqui O segundo Ponto É o Cumprimento Dessa Linha De chamada Que é a distância Da fixação Da seta Até onde Você Quer que Essa linha De chamada Fique Aí O terceiro Ponto É um Cumprimento No meu Caso Eu costumo Fazer horizontal E aí A partir Desse Terceiro Ponto Aqui Embaixo Ele vai Perguntar Qual É o Espaço Do texto É aquela História Só dá Mais um Enter E Aí Depois Que você Desse Enter Ele vai Perguntar Para você Qual É o Texto Aí Você Digita O texto Aí Esse texto Ele vai Sair Aqui E conforme A configuração Do seu AutoCAD O AutoCAD Vai acrescentar Essa linha E vai escrever O texto Aqui em cima Olha só Peguei o Que líder Vou pegar Aqui Vou começar Aqui A minha Seta Beleza Se eu Deixar O AutoCAD Ligado Tá Vendo Se eu Vou Para Cima Ou Para Cá Se eu Vou Para Cima A minha Seta Vai Coincidir Com a Linha Isso Eu Não Quero Se eu Vem Para A Horizontal Também Não Quero Quero Uma Inclinação Então Eu Desligo O Orto Aí Ele Me Dá Liberdade De Fazer Uma Linha Inclinada Lembra Então O Segundo Ponto É Final Da Linha De Chamada Aí Agora Aqui Qualquer Ponto Que Eu Clicar Ele Tem A Liberdade De Inclinação Eu Não Quero Então Quero Fique Reto Então Liga O Orto Aí O Meu Texto Vai Começar Aqui Pode Começar Aqui Pode Começar Aqui Onde Eu Clicar O Meu Texto É Onde O Texto Que Eu Inserir Vai Começar Clicar Aqui Aí Aqui Embaixo Ele Pergunta Qual É O Espaço Largura De Texto Eu Dou Um Enter Aí Aqui Ele Fala Assim Entre Com A Primeira Linha De Anotação Então Aqui Eu Vou Escrever O Meu Texto Aqui Eu Vou Escrever O Meu Texto É Se Não Me Engano É Parede Parede 0.2 Metros Aí Eu Dou Um Enter E Outro Enter Por Que Dois Entres Porque Se Eu Deu Se Quando Eu Dou Um Enter Ele Entende Ele Foi Para Segunda Linha Eu Posso Digitar Mais Um Texto Se Eu Deu Enter Ele Vai Para Terceira Linha Então Quando Eu Deu Dois Entres Em Sequência Ele Vai Entender Que A Linha Que Supostamente Ele Estava Esperando Que Fosse Digitada Não Contém Nada Então Ele Só Pega Da Linha Anterior Ao Que Foi Digitado E Ele Insere Aí Tá Aí Parei De 02 Metros Maravilha Professor Eu Estou Fazendo Isso Daí Só Que A Fonte Do Texto Acaba Ficando Muito Grande Aí É Onde Que Eu Queria Estar Ajustando Essa Fonte Entendeu Essa Fonte Ela Vai Estar Muito Grande Se Aqui Ó O Que Pode Estar Acontecendo É Que A Gente Como Não Está No Laboratório Eu Não Consigo Ver O Que Está No Segundo Tador Mas Se Você Vem Aqui Ó Em Anotação Aqui Ó Barrinha Anotação Observa Qual É O Estilo De Dimensionamento Que Está Ativo Aqui No Caso Está Ativo Dimensão Interna Então O Que Ele Está Fazendo Ele Está Usando Essa Altura De Texto Aqui Ó Que Está Configurado Aqui Se Você Estiver Usando O ISO 25 Ó Ó Que Vai Acontecer Vou Colocar Aqui De Propósito Ó Vou Clicar Aqui Ó Aqui Ele Não Vai Me Mostrar Aqui Não Se Anota Aqui O ISO 25 Coloquei O ISO 25 Ó Que Vai Acontecer Que Líder Se Não Queimar A Língua Ele Vai Pôr Um Texto Enorme Agora Olha o tamanho Da Seta F8 A Seta Ainda Não Apareceu Apareceu Agora Está Vendo Por Que Porque O Texto A Formatação Do Estilo De Dimensionamento Texto Só Vou Escrever Parede Aqui Lá Por Que Que A Parede Saiu Desse Tamanho Porque Está Escrito Usando A Fonte Do ISO 25 Você Entendeu Então Se 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 O Está Saindo Tão Grande Assim É Porque Ele Está Numa O Estilo De Dimensionamento Que Está Ativo Aqui Não É Um Daqueles Onde Você Ajustou O Tamanho Do Texto É O Meu Parece Ser Fazer Uma Pergunta Pois Não No Caso Igual O Senhor Modifico Ele Nunca Teve A Sé Já Vai Tem Algum Tipo De Exemplo A Gente Pode Fazer A Planta Interna Externa Desculpa Diego Não Entendi Cortou O que Você Estava Falando Não Ouvi Completamente Falando Assim Igual O Senhor Modificou Mas Você Já Tinha Um Exemplo No AutoCAD Esse Exemplo Que Ele Te Deu Foi Um Projeto Que O Senhor Criou E Salvou Ou Já Vem Direto No AutoCAD Mesmo Você Fala Que O Estilo ISO 25 Isso Por Exemplo Igual Eu Vi Que O O O O Já Tinha Uma É O ISO 25 Mesmo Um Exemplo Ele Já Vem Ele Já Ele Tava Aqui Ele Já Tava Disponível Aqui Ele Já Tá Disponível Aqui Nessa Linha O ISO 25 Já Tá Aqui Porque Ele Veio Com Um Template Do Desenho Quando Você Clica Nesse Ele Vai Mostrar Tudo Que Veio No Desenho E O Que Você Criou Aqui Por Exemplo Nós Criamos Esses Aqui Nós Criamos Plantas Externa E Planta Interna Isso Nós Criamos Esse Anotativo E Esse ISO Ele Já Vieram Com Template Que A Gente Usou Para Começar A Trabalhar Entendi Esse Estilo Anotativo Eu Vou Comentar Um Pouco Mais Adiante Porque Não Adianta Também Dar Uma Tonelada De Informações Sem Que Vocês A Utilizem Para Sentir A Facilidade Ou Dificuldade Então Mas A Gente A Gente A Vai Comentar O Que É Um Tênis Tão Notativo Um Pouquinho Mais Adiante No Curso Não Se Preocupe Bom Eu Acho Que Por Hoje Pessoal É Só O Que Eu Vou Pedir Para Vocês Vou Pedir A Gentileza De Que Vocês Peguem O Arquivo Da Plantinha De Vocês Se Não Chegaram Aqui Ou 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 Seja Não Criaram Os Estilos De Dimensionamento Externo E Interno E Dimensionaram E Inseriram As Portas E Acertou As Escalas Da Porta Tentem Fazer Isso Se Tiverem Dificuldade Anotem Essa Dificuldade E Na Próxima Aula No Princípio Da Próxima Aula A gente Tenta Esclarecer Essas Dificuldades De Modo Que Todo Mundo Domine Isso Porque Vocês De Revaque Desenham Muitas Plantas Baixas Para Instalação De Equipamento Ou Consultam Esse De Desenho Ou Modificam Então É importante Vocês Dominarem Pelo 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 Menos O Básico Disso Tudo Bem Beleza Eu Eu Já Vou Agora Nesse Estante Parar A Gravação Da Aula Eu Acho Que A gente Já Conversou Bastante E E Eu Vou Pedir A Gentileza De Que Vocês Me Deem Aquele Ok No Chat Do Lado Direito Para Que Oficializa Sua Presença E A partir Do Momento Que Você Fez Isso Pessoal Eu Vou Encerrar A Reunião E Dizendo A Vocês Muito Obrigado E Até A Semana Que Vem Tudo Bem